O que tem pra hoje é um fiat na cidade Aperta o cinto, vamos lá ser mais grave Lá, 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 lá Uma cara, briga, pula Amareli quer me pegar, vai tomar pereira E tomar desculpa de gastar no rádio Carro cheio de mulher, tipo um comboção de miss Exadei no Alphabili, torneceu no Calparei Cidade de Goiânia, tá? Alô pra caralho, desculpa o infinito Vai subir esse gelado, aí sim Olha o bem que tá vendo que é um fiat no meio da cidade Onde pode ir, cada um, tá com o meio da cidade Agora é só lacer, faz suas partes O que tem pra hoje é um fiat na cidade Aperta o cinto, vou lá ser mais grave Lá, 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 lá Tchau, 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 tchau Tchau, tchau A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL